Olá pessoal, bem-vindos a mais uma edição do Growthaholics, o podcast da ACE e hoje a gente vai falar de um assunto denso. O tema é, é possível medir a inovação? E é uma coisa que parece óbvia, mas a grande maioria das empresas não sabem como medir o que elas estão fazendo. E eu trouxe especialistas para a gente discutir isso a fundo. Estou aqui com o Inácio Franganilho e Luiz Gustavo Lima, da ACE. Se apresentem, rapazes! Olá Pedro, muito bom estar aqui de novo. Eu sou o LG, Luiz Gustavo, partner da ACE e hoje eu cuido do marketing da ACE e a gente tem tours. Esse é o meu turno no momento, certamente em breve farei coisas novas. Oi Pedro, tudo bom? Prazer também estar aqui de volta, de novo no podcast da ACE, de Growthaholics. Eu sou o Inácio, sou o responsável da área de insights to strategy dentro da ACE Cortex e a minha área o que cuida é de toda a parte de planejamento estratégico da inovação dentro das empresas. Então, entramos dentro das empresas, entendemos como é o contexto interno, como eles estão trabalhando hoje a inovação, entendemos qual é o cenário do mercado deles, quais são as tendências que podem impactar nos próximos anos e a partir daí criamos todo um planejamento de inovação baseado nas tesis de inovação. Que inclusive, eu acho que hoje vamos falar um pouco sobre isso. Opa, bastante! Então, pegue um papel e caneta, você que está ouvindo, que hoje vem conceito aí, vem conceito aí. O pessoal estudou, o Inácio, vocês não estão vendo, o Inácio trouxe um calhamaço de coisas, o LG ficou o dia inteiro pesquisando. Então, estamos aqui absolutamente focados nesse tema. E antes, vale a pena falar por que a gente está falando sobre isso. A gente fez uma pesquisa que a chama Ace Innovation Survey, é uma pesquisa que a gente faz todo ano e a gente faz com líderes de inovação e executivos e C-Level nas grandes corporações. E uma das coisas que mais nos chama a atenção, quando a gente pergunta para esses executivos, qual é o maior medo desses executivos, LG? O medo número um é ser demitido. Ser demitido, o que é um contrassenso. A gente está vivendo hoje num mercado em que todo mundo está inovando, em que a inovação é fundamental e que todo mundo está aumentando seus investimentos em inovação. E aí, o cara que está tocando o projeto, a menina, o menino, o executivo, o executivo, que está tocando o projeto, coloca o seu maior medo é perder o emprego. O que é um absurdo. É um contrassenso. É um contrassenso. E aí, a gente resolveu fazer esse podcast para discutir, peraí, por que essa pessoa está com esse medo? E a nossa conclusão, e isso está na pesquisa, a nossa conclusão é que essas pessoas provavelmente não estão conseguindo mostrar para a corporação que, de fato, estão trazendo o resultado que a corporação espera. Ou seja, de fato, estão inovando. E acho que tem várias razões para isso acontecer. A gente pode falar desde o modismo, que a gente sempre vala. Ah, eu tenho o meu toolkit aqui de inovação. Vou fazer um programa com startups, vou esquadificar a empresa, vou ir para o Vale do Silício. Tem um check, check, check. Dá para fazer até um bingo da inovação, se a gente quiser fazer. Mas a gente sabe que o buraco é mais embaixo. A grande maioria das empresas não consegue, de fato, inovar. A gente entende como inovação. Uma vez eu vi, o Silvio Meira falou, numa definição que eu gosto de repetir, inovação é emitir mais e melhores notas fiscais. E eu acho que é isso. No final do dia, o pessoal está correndo muito atrás do que é hype e não consegue, de fato, medir. Mas a boa notícia é que isso está mudando. Quer dizer, tem muita empresa passando já por essa fase e já se questionando. Espera aí, deixa eu entender o que eu preciso fazer, o que eu posso fazer, onde estão as oportunidades. E eu vou abrir a discussão aqui para a gente falar sobre isso. Se vocês quiserem, vamos começar um pouco, explorando um pouco mais essa dor, porque todos vocês têm muita interação com esses gestores de inovação. O que vocês acham? É isso mesmo? Ele não está conseguindo medir, não está conseguindo provar? O executivo, o CEO da empresa, ou os executivos que são os decisores, não estão conseguindo entender aquela coisa. Eu quero inovar, mas eu não quero gastar nada. O que está acontecendo? Não é que eles não conseguem medir a inovação, é que eles não sabem medir a inovação. Porque muitas empresas acompanham a inovação com métricas tradicionais, de projetos onde a incerteza é mínima, quase não existe. E quando falamos de inovação, aí uma frase do nosso amigo Sully, o único certo é que vamos cegar. Sully Van Santiago, o nosso solo também da ACE, e o nosso guru espiritual. Exato. E ele fala isso aqui, a única certeza quando falamos de inovação é que vamos cegar, e vamos ter um custo por trás disso. Então, dentro do cenário de incerteza, não podemos utilizar as mesmas métricas, a mesma contabilidade, que com outro tipo de projetos. E isso é o que as empresas não sabem fazer. Pegando esse medo aí, isso que você falou, do cara não saber medir, como que hoje é medido? Porque o que a gente vê, existe uma coisa clássica de mensuração de resultados, que é eu quero fazer um projeto, eu monto o famoso, famigerado business case, que para mim não é uma ficção, na maior parte das vezes, especialmente em cenários de grande incerteza. Se eu tenho uma mina de algum tipo de minério, tudo bem, mas se eu estou criando um novo canal, alguma coisa assim, geralmente é ficção. E aí o cara vai comprovar o ROI, vai mostrar quanto vai investir, quanto vai gerar de retorno. Você acha que é por aí, LG? É, acho que essa questão do medo número um, ser demitido, e a consequência dela, é porque eles têm dificuldade de mostrar o resultado, e como o Inácio está trazendo, de não saber, acho que tem uma questão que o indicador não mostra, que é o preparo desse profissional, diante dessa nova pressão, para fazer a inovação acontecer. Então, quero dizer com isso, o mundo corporativo tradicional está acostumado a medir. Desde a área de planejamento estratégico, até a área de operações, tem lá dashboard de indicadores, todo mundo tem KPIs, as pessoas são treinadas em fazer as coisas, então, acho que essa estrutura tradicional, ela funciona e ela está bem estabelecida. O ponto que eu acho que o Inácio tocou, de uma maneira muito sensível, é, essa nova inovação, vamos dizer assim, a gente já explora um pouco mais, ela é diferente. Então, vou dar um exemplo aqui. Recentemente, estava em uma reunião com o presidente de empresa, explicando sobre esse Cortex, nossa consultoria de inovação, e ele pegou no meu braço, assim, no meio da reunião e falou assim, deixa eu te contar uma coisa. A inovação que a gente faz aqui, é a inovação de produto. A gente é líder no mercado, nesse produto aqui. Mas, eu não sei, não tenho conhecimento, ninguém no meu time tem, a competência para fazer essa nova inovação. Ele usou essa expressão, nova inovação. E aí, o ponto que eu, na minha opinião, é bem sensível que o Inácio traz, é a sensibilidade e o nível de consciência para entender que essa inovação que a gente está falando aqui é uma inovação de alta imprevisibilidade, de não ter todas as informações que normalmente o Executivo tem, todos os indicadores que normalmente o Executivo tem para tomar uma decisão, seja em investimento, seja para matar um projeto ou para dar continuidade nesse projeto. Nesse sentido, eu acho que a própria frase do Silvio Meira, as empresas, os líderes, as empresas têm que ter cuidado com essa frase de que inovação é nota fiscal, porque no final das contas consideram que essa é a métrica fundamental. Olha a métrica, olha a métrica, emitir mais e melhores notas fiscais. Ou seja, complementar, evoluir o modelo que existe hoje, precisa gerar valor e capturar esse valor. Mas eu entendo o que está dizendo. Mas aí acontece que um projeto de inovação no começo não vai gerar nem mais, nem melhor. E hoje ele não está acostumado E aí matam projetos precisamente por isso. O gestor quer mais e melhor nota fiscal. E quando um projeto de inovação em dois, três meses não gera esse resultado, mata. E aí é quando realmente precisamos de outras métricas. Não botar a métrica da nota fiscal desde o primeiro dia de um projeto. Mas olha só, nesse ponto tem até a questão que a gente sempre bate aqui também. Já surgiu em outros episódios do nosso podcast. A gente está acostumado a fazer essa inovação e a gente realiza ela com grandes empresas trabalhando o mindset, a cultura de inovação que passa pelo processo de errar, do fracasso. E qual que é o modelo tradicional, mentalidade tradicional? Se eu erro, sou penalizado por esse erro. Se muitas vezes, dependendo do negócio, a pessoa é penalizada com a demissão, por isso que vem como medo número um a demissão. Mas muitas vezes ela é tolerável, porém coloca aquela pessoa em um outro lugar. Sendo que aqui a gente se alimenta desse processo, não quer dizer que a gente gosta dele. Quanto mais previsível, para a gente melhor, óbvio. Mas a gente está trabalhando com um pressuposto que é, vou criar inovação para trazer um modelo de negócio diferente ou para criar um novo negócio que vai na linha do que o Pedro disse que é, mais e melhores notas. eu acho que aí tem algumas coisas que eu acho que a gente pode explorar. Primeiro, eu acho que, vamos pegar o nosso braço de investimentos, vamos pegar startups, que acho que é um bom lugar de partida. Porque se a gente olhar as startups, elas são hipóteses de empresas gigantes, certo? Uma startup é uma hipótese de uma empresa. Como que a gente comprova uma hipótese? A gente comprova uma hipótese com experimentação, o método científico. Eu crio uma hipótese, eu valido essa hipótese. E eu posso experimentar isso desde falar com o cliente, que é o que menos fidelidade tem dentro de uma escala, até ter um produto pronto na mão de um cliente onde tem mais fidelidade, mais relevância, a relevância, o feedback que a gente vai receber. Tudo tem que começar do ponto de partida que é o cliente. E aí, quando a gente vai acompanhar o nosso portfólio, a gente olha uma empresa, está iniciando, está faturando pouco, a gente vai acompanhar o resultado dessa empresa, a gente... O faturamento geralmente é irrelevante, a empresa não está naquele framework de olhar ROI e tudo mais, e a gente quebra isso em métricas que fazem a gente olhar o progresso dessa empresa. E uma outra coisa que a gente faz, eu estou pegando essa tangente porque eu quero falar de innovation accounting, que é um tema aqui. E o outro leque desse negócio que tem a ver com... Isso é tão marcante para mim que eu até coloquei como um dos princípios do meu livro, A Estratégia da Inovação Radical, a Renata vai botar o link aí para você comprar o livro para você, para sua mãe, para sua irmã, que é o princípio do pense como investidor. E como é que a gente pensa? A gente pega, a gente olha o portfólio e a gente sabe que a maior parte do nosso portfólio não vai dar certo. Só que o upside possível de todos é muito alto e o que eu vou perder com cada projeto que não der certo está controlado. Quer dizer, eu sei o quanto eu vou perder e eu sei, eu tenho uma ideia de quanto eu posso ganhar e se apenas alguns derem certo eles já pagam a conta do todo. E aí vamos começar com o primeiro capítulo dessa conversa. Como é que a gente poderia nesse contexto se eu sou um gestor de inovação como é que eu posso fazer uma contabilidade da inovação, uma innovation accounting? O que vocês entendem por innovation accounting? Depois eu quero, eu comento também. Tá, acho que a primeira coisa é para quem não está acostumado, mas o innovation accounting ele está relacionado com a nossa discussão principal aqui que é a baixa certeza, é a imprevisibilidade. Enquanto que o accounting tradicional, a contabilidade tradicional ela traz a certeza. então a gente só para separar aqui a gente está falando de incerteza de inovação do jeito que a gente pode acompanhar do racional de investidor que o Pedro trouxe que o Inácio já já vai complementar. Acho que quando você traz o innovation accounting para a mesa você precisa trabalhar os seus principais stakeholders ali para que eles entendam a forma de acompanhar. Então se vocês acharem que faz sentido depois eu acho que vale a gente falar como funciona um board, um conselho de inovação para dar conta de acompanhar o innovation accounting. Então acho que a primeira coisa é ter ciência de que o que se acompanha é o progresso e não são os resultados diretos gerados e tampouco o ROI. Acho que sempre quando a gente fala em innovation accounting a discussão sempre acaba indo para o ROI. Para os ouvintes que talvez não saibam mas eu dou aula na SPM o Sullivan já deve ter dito aqui também o Pedro também o Arthur e eu dou aula para a pós-graduação. E recentemente eu fiz uma discussão importante na sala com executivos de grandes empresas do Brasil de dois setores importantes e aí eles não conseguiam se desvincilhar da análise de ROI. Para eles era muito difícil falar como você está me dizendo que eu vou criar um pool de projetos de inovação sendo que nenhum deles você vai me mostrar ROI no projeto. E qual que é o tradicional na contabilidade? Eu levo um projeto para o meu gestor para o líder de inovação para o planejamento ele vai analisar à luz daquela modelagem que já existe na empresa e ele vai mostrar no Excel ou enfim qualquer outra planilha que ele use como que aquilo tem que dar retorno para a empresa em quanto tempo. Aqui a medição é por progresso então se a gente coloca a cabeça de investidor eu deveria pensar como um grande funil sendo que cada etapa deveria ser um gate um stage gate e cada momento específico da evolução de experimentação de validação dessas hipóteses que você disse Pedro recentemente ele passa a acompanhar e dar a visibilidade do progresso à luz de métricas específicas que tragam informações para aquele momento do funil. Peraí, peraí então deixa eu peraí aí tem muita coisa empacotada vamos desempacotar esse negócio então o que está dizendo é o seguinte a gente quando eu estou acompanhando um projeto supondo que eu estivesse acompanhando uma startup e é um marketplace eu estou vendo quantos pega a métrica central do marketplace que é quantos casamentos aconteceram quantos métricos aconteceram eu vou ver como que está o supply side o demand side eu vou ver como é que estão os meus canais de aquisição se eu estou conseguindo adquirir como é que está a minha retenção e eu vou usar isso aí montar um conjunto de métricas que vai me dizer se eu estou progredindo ou não mesmo que eu não esteja lucrando mesmo que eu não tenha ROI porque eu estou indo na direção de construção daquilo que você está falando o que você está dizendo é vamos pegar a sua mesma visão e colocar no ambiente corporativo então se eu estou criando um projeto de inovação x, y, z para que esse projeto serve? esse projeto é um novo canal porque ele existe então se ele é um novo canal a gente vai medir ele dessa forma mas como progresso então eu vou colocar pouco dinheiro no início e o que vai me dizer para colocar mais dinheiro é o progresso que esse cara está indo como se fosse um funil mesmo e eu vou colocando dinheiro à medida que ele vai então eu passo a ter uma visão de portfólio para conseguir olhar esse projeto de inovação perfeito, perfeito é isso aí, Inácio? exato então aí de novo voltando àquele objetivo fundamental da inovação que é gerar mais e melhor receita para chegar a poder que isso aí sim dá para mesurar ROI para chegar até esse ponto precisamos entender todas as etapas anteriores e aí vão existir essas outras métricas ligadas à inovação então quando temos uma ideia podemos mesurar o ROI não, não temos como não temos dados mas podemos mesurar se essa ideia se essa hipótese é validada ou invalidada e se vale a pena dedicar mais recursos a explorar essa hipótese e o tamanho e potencial desse negócio exato quanto ele pode chegar qual é o tamanho do mercado qual é o potencial dessa ideia caso der certo a partir daí vamos passando pelas diferentes etapas do funil fazemos um DPP protetipamos validamos aí vamos a etapa de crescimento etc para cada uma dessas etapas precisamos acompanhar e medir umas determinadas métricas e sim no final desse funil vamos chegar a um projeto que dá para acompanhar o ROI mas até chegar a esse ponto temos outras métricas por trás legal mas aí a gente tem que combinar com os russos porque e não adianta o cara que a frustração do cara de inovação é essa ele sabe a maior parte dos caras sabem isso mas o problema é que a alta direção da empresa está esperando ele apresentar o projeto do jeito que normalmente se apresenta o projeto e aí o que acaba acontecendo com essas áreas de inovação o cara pergunta qual é o meu budget quanto dinheiro eu tenho para gastar e aí a diretoria fala não não tem budget é infinito quer dizer se você trouxer coisa legal aqui a gente vai fazer você pode trazer o que você quiser aí a gente vai fazer o problema é que quando ele traz alguma coisa nesses estágios iniciais é tudo muito tosco é tudo muito e quanto mais bonitinho for quanto mais ele der um banho de loja um lacinho de fita e tal mas vai ficar parecido com aqueles business case de consultoria tradicional que vão querer o ROE e tal e tudo mais só que isso aí é o familiar para o executivo isso aí ele está confortável ele olha e fala isso eu sei ver isso eu sei analisar e quando ele está mostrando o negócio o tamanho do negócio pode ser isso aqui assim a gente vai tocar fora da empresa isso aqui eu vou precisar de 300 mil aqui vou comprar vai ser tudo SaaS eu vou comprar no cartão corporativo o cara não entende direito esse bicho e a tendência ele não dá bola porque é pequeno e assim o cara eu sempre falo o C-Level toca problema de bilhão e o cara chega com oportunidade de milhar e aí ele fala não eu não tenho tempo disponível para discutir oportunidade de milhar eu só posso discutir coisa de bilhão só que ela vai virar bilhão ela é uma potencial oportunidade de bilhão e acho que essa dificuldade é não cair no conto de prometer se o cara vai lá e fala assim eu só consigo aprovar o projeto se eu fizer uma história da carochinha o cara aprovar isso é a morte e a história da carochinha o problema dela é que o cara vai ser cobrado pelo resultado da carochinha então se no ano 1 o retorno é tal escute interromper mas aí vem o que você falou por isso que ele não consegue comprovar não consegue e aí no ano 1 ele diz que o retorno vai ser tal e aí chegou no ano 1 não foi mata acabou então aí vem outra coisa como hoje o filtro dentro das empresas para aprovar ou não aprovar um projeto é o ROI se você não mostra então as empresas também precisam outro filtro para projetos de inovação e aí onde entram as famosas teses de inovação esse deve ser o filtro e não o ROI eu acho que isso aí isso é super legal Inácio porque quando a gente vai nas corporações inovação é tudo inovação é muito legal todo mundo adora inovação tu me mostra um robozinho que faz alguma coisa todo mundo para tudo todo mundo quer ver e tal o problema é que inovação é dizer não não é dizer sim a inovação está ligada com a gente saber priorizar as coisas e aí entra o que você falou Inácio das teses no meu livro novamente não deixem de comprar filho pequeno tenho filho pequeno vão me ajudar mas é bom o livro é muito bom então a gente fala muito das teses e o que é o framework das teses é você dizer qual que é a tua visão de futuro que você acredita Inácio acho que é isso que a gente prega muito dizer não para muita coisa exato as empresas tem um planejamento estratégico para a operação mas muitas esquecem do planejamento estratégico para a inovação entraríamos talvez no conceito organização ambidestra de como elas ao mesmo tempo tem que ter a operação funcionando mas elas tem que estar pensando no futuro e criar essa outra esse outro lado da empresa que olhe para a inovação de um jeito diferente todo esse conceito da organização ambidestra está muito bem explicado no livro da estratégia de inovação radical nas melhores livrarias do país mas bom basicamente as empresas não tem tesis de inovação muitas delas e as tesis de inovação são os espaços potenciais de inovação de crescimento e de produtividade e eles devem ser priorizados para garantir a correta alocação de recursos e esforços da inovação da empresa então você está falando o seguinte porque se eu pegar os meus alunos quando eu falo de tese de inovação eles falam mas eu tenho já o meu planejamento estratégico você está falando que não é isso não é uma visão mais de futuro planejamento estratégico geralmente é feito para a operação do que eles sabem fazer então vamos dar um exemplo para quem está ouvindo que não faz ideia do que a gente está falando um exemplo de uma tese vamos pensar uma empresa de varejo uma tese pode ser explorar a loja do futuro e pensar a partir daí ok quais são as oportunidades de inovação que existem se eu penso como seria essa loja do futuro então se eu fosse o líder de inovação nessa empresa que tivesse essa tese eu deveria entender a partir dela o que entra o que sai do meu portfólio de projetos estratégicos e a partir disso entender se os projetos tem o alinhamento com o contexto de negócios seja por conta de mercado de clientes mas sempre respeitando é isso exato se esses projetos que vamos apresentar desde a lei de inovação estão alinhados com as tese que foram definidas e priorizadas então aí ok aí é quando a empresa tem que dar ok para botar esse projeto dentro do funil se o projeto não está alinhado com essas tese quer dizer que vai ficar fora do funil depende porque pode apresentar uma grande oportunidade para a empresa mas aí sim que tem que demonstrar qual é o tamanho dessa oportunidade mas geralmente ter essas tese definidas já ajuda bastante a definir quais são os projetos que vão entrar dentro do funil e vão receber recursos e quais não legal deixa eu dar uma pivotada aqui a gente inova eu costumo falar assim a maior parte das empresas inova quando está tudo bem quando não tem crise faturamento está indo bem está gerando caixa e aí eu vou inovar e tem budget para inovar todo mundo reforma o andar chamando os caras para o vale fica tudo lindo quando a água começa enfim bater na barriga para não usar um termo chulo onde que a gente vai cortar o cara abre o Excel eu não sei se alguém já participou dessas reuniões mas o executivo vai abrir o Excel e ele vai fazer um filtro com maior conta para menor conta não posso cortar a fábrica não posso cortar aí ele chega no projeto de inovação quando a gente está gastando nisso x milhões corta isso aí qual ROI isso aí vai me dar resultado desse ano e aí ele vai matando e aí entra muito aquilo que a gente fala dos horizontes de inovação também que é isso é um framework que a gente gosta de utilizar bastante foi criado alguns anos atrás que é o horizonte 1 é o ano atual o horizonte 2 é um horizonte de 2 anos o horizonte 3 aí a gente está olhando um pouco mais mais longo prazo e normalmente as empresas vão matar coisas do horizonte 2 e 3 quando a crise acontece a gente é o contrário aqui na EIS quando a gente vai investir em startup e se tem crise eu duplico o meu investimento bora investir mais porque é na hora da crise que a gente alcança outra posição competitiva e a gente costuma dizer para dizer pô se esse projeto uma startup demora 3 anos para começar a tracionar de um jeito relevante e tal se você quer criar um novo projeto de inovação e isso é uma tendência de 3 anos você já está atrasado hoje você deveria estar all in nesse projeto hoje como não tem innovation accounting institucionalizado e quando a gente vai falar com os executivos de inovação eles sabem disso eles tem ciência disso eles acabam cortando aquilo que não é resultado no curto prazo posso fazer uma provocação aqui? Faça o que você acabou de dizer é o retrato de uma empresa ou tradicional que não acordou ainda para a necessidade de fazer a inovação acontecer de verdade ou é alguém que está tentando fazer mas é aquela inovação que a gente até já abordou aqui que ela é para mostrar para os outros ela não é para dar resultado ela é para mostrar olha só o que eu estou fazendo aqui tem aqui uma uma galera reunida no final de semana mudei aqui a estrutura da empresa tem um monte de área mais legal tem uns puffs bonitos mas quem tem como estratégia fazer a inovação acontecer essa é minha provocação não deveria se encaixar nessa descrição que você acabou de dizer é verdade quer dizer e aí é onde entra toda a estruturação para a empresa fazer isso o problema é que as empresas não sentem de fato o seu mercado sendo mudando sendo alterado e isso só vem quando ela começa a sentir um impacto no caixa já é tarde demais então e essa é uma decisão que o cara tem que tomar quando está tudo bem não quando está tudo mal e uma vez tomando quando está tudo bem ela tem que continuar porque vai acontecer picos e vales vai dar problema e eu acho que isso é uma das grandes dificuldades da empresa eu acho que é saber enxergar esse portfólio saber olhar o portfólio e aí tem um outro conceito que as empresas muitas delas ainda não interiorizaram você falou que elas precisam ter esse mindset de investidor saber que eles vão fazer muitos investimentos e só alguns vão dar certo só que aqueles que dão certo vão dar um retorno que vai pagar as contas do resto dos projetos e tem outro conceito que é pensar como matar seu próprio negocio e aí as empresas muitas delas não tem essa mentalidade elas estão dedicadas a conservar e garantir seu próprio negocio e se elas não matam se eles não pensam nesses horizontes dois, três de qual é o futuro do meu negocio quais são os novos modelos que podem acabar com o meu negocio atual outra empresa vai fazer isso e quando eles cortam essa verba de inovação para horizontes dois e três o que estão abrindo espaço para que outros concorrentes consigam dominar esses horizontes e no futuro com certeza que as empresas vão ter muitos problemas piores que os que eles têm hoje por causa da crise e o que é grave nessa sua afirmação as empresas hoje elas não no planejamento estratégico consideram a análise de portfólio muito menos distribuir nos horizontes e aí que fica pior porque se o medo número um da pessoa responsável por tocar a inovação da empresa é ser demitido como que pode acontecer uma inovação de verdade num contexto onde sequer alguém olha para isso de maneira estratégica o medo nunca é uma emoção que facilita a inovação o medo é uma inovação é uma emoção que te freia que te impede de inovar então é muito importante que a gente consiga criar um ambiente onde as pessoas se sintam confortáveis para arriscar para testar coisa nova e isso é muito da direção e me vem uma coisa na cabeça e eu participo já participei de vários conselhos de empresas inclusive de empresas tradicionais e isso é muito na mentalidade hoje dos executivos dos conselheiros da maior parte das empresas que geralmente são pessoas com um viés um pouco mais conservador tentando reduzir o risco da operação muito mais entendendo que isso não é um risco que tudo que a gente está falando não é um risco porque ele não é visível ele é um risco invisível ele não é um risco visível e aí a tendência é minimizar o que vem por aí e acabar não conseguindo patrocinar esse projeto então vem lá de cima até embaixo a gente consegue nitidamente perceber quando a empresa está realmente fazendo uma guinada porque ela começa a tomar algumas decisões que ela não tomaria antes e ela começa a olhar as métricas que ela não costuma olhar e aí o que eu vejo é o oposto também uma empresa que decide ir para o lado da inovação mas ela não conseguiu organizar o seu portfólio ou estruturar a sua metodologia e aí ela não gasta também do jeito correto não mata projeto quando tem que matar e não investe mais em projeto quando tem que investir vocês também concordam perfeito e me veio na minha cabeça uma coisa muito clara agora que é o seguinte eu ouvi de duas executivas de empresas diferentes recentemente o seguinte falou olha a minha empresa teve o board que foi lá para o Vale do Silício eles fizeram a famosa excursão safari no Vale do Silício o que eu acho legal do ponto de vista de conhecimento de saber como é despertar acho bem interessante mas o ponto é quando volta o que de fato eu faço de prático mas o ponto que elas trouxeram é o seguinte no caso de squads trabalhar com times multidisciplinares e tal ela falou olha a minha empresa já tem inclusive já saiu na imprensa que a gente está fazendo super transformação digital squads e tal mas posso te falar real o squads lá é juntar um monte de gente numa mesa e trabalhar um do lado do outro onde que está de fato a inovação com a metodologia com o jeito trabalhando no desafio de colocar experimentação para rodar validar e gerar de fato algo dali é o teatro da inovação e tem uma métrica que realmente mata a inovação e que poucas vezes é conversada que é a métrica do bônus do final do ano alinhamento de incentivos então essas pessoas que tem o poder de cortar os projetos o bônus delas não está ligado a inovação está ligado aos resultados desse ano então eles vão cortar o que não vai ajudar eles a conseguir o bônus e um conceito que já foi falado aqui de organização ambidestra quando as empresas criam essa organização ambidestra a inovação tem que estar ligada ao bônus então quando você falou organização ambidestra eu tenho meu core business aqui e aí eu vou criar um novo modelo de negócio uma nova forma de operar uma estrutura paralela eu não posso colocar isso dentro de casa porque eu não vou conseguir operar então eu crio uma estrutura fora até fisicamente muitas vezes fora e aí eu vou comprar coisa do jeito que eu quero eu vou vender do jeito que eu quero e eu vou operar de outra forma porque eu preciso correr eu queria uma estrutura paralela onde aí o bônus dessas pessoas está atrelado a métricas de inovação e não a métricas da operação do dia a dia isso é bem interessante porque do ponto de vista de organização ambidestra onde a gente divide tem um ator aqui do mundo corporativo que ele é primordial que é o RH então hoje o RH nesse contexto ele deixa de ter somente aquele papel quase que de back office mas não é exatamente isso não me leva a mal mas que faz acontecer recrutamento e seleção cuida dos benefícios cuida da cultura ótimo mas a gente está trazendo então um elemento que é se eu coloco essa estrutura toda apartada eu também preciso repensar o meu programa de cargos e salários de bonificação é assim me mostre a estrutura de incentivos e eu te digo qual o comportamento das pessoas é aquela velha máxima que os incentivos determinam como as pessoas vão operar então se é uma empresa mais política o meu incentivo é fazer conchavos e tentar cair nas graças de quem pode me ajudar e tudo mais se é uma empresa mais orientada a número eu tenho que provar que o meu projeto vai dar certo uma vez eu estava vendo uma entrevista do Jack Welch e ele estava falando se eu somar todos os ROIs dos meus projetos dos business cases que são apresentados todo ano meu faturamento ia ser um trilhão e meio de dólares porque todo mundo vai dar um retorno gigante então é óbvio que é ficção e ele fala assim cara esses business cases são ficção e a gente entra numa falácia de acreditar na ficção de comprar ficção acho que esse é um ponto esse é um ponto importante e só para a gente só para a gente pegar mais um ponto aqui que eu acho bem interessante a gente abordar que é uma solução que a gente começou a fazer e tem se mostrado muito efetiva que é criar um conselho de inovação dentro da empresa vocês querem comentar um pouco sobre isso vocês participam também de conselhos de inovação exato o conselho é um bom lugar por exemplo para falar da gestão do portfólio de entender como está o portfólio da empresa e de discutir quais projetos devem receber mais recursos e quais devem ser terminados encerrados o conselho que tem é papel fundamental de proteger a inovação tem que ser o guardião de toda essa estrutura da inovação e garantir que o portfólio e que os projetos do portfólio de inovação estão sendo acompanhados pelas métricas certas então esse é o espaço onde estão todas as pessoas envolvidas diretamente com os projetos de inovação onde de forma periódica são apresentados os resultados desses projetos baseados nas métricas cada projeto tem métricas diferentes em função da etapa do fumigo em função do horizonte etc e esse conselho que vai decidir esses próximos passos e os investimentos é isso acho que vale fazer uma não uma provocação mas uma constatação aqui que é o seguinte para esse board funcionar ele não tem que ter o ritual ou o jeito de conduzir as reuniões que os executivos são acostumados aqui ele tem que ter um outro viés que é o viés que a gente está dizendo aqui em toda discussão que é o viés de acompanhamento de progresso que é o viés de validação das hipóteses de experimentação e tudo que está relacionado com esse ambiente incerto que a gente discutiu desde o início aqui não podem falar de ROI no conselho de inovação está proibido talvez seja a palavra proibida o grande papel talvez seja desburocratizar dado que a gente está tirando considerando aqui que está fora daquele core que é o que você e o Pedro disseram há pouco estou pensando aqui que ele também tem esse papel por conta de ter pessoas estratégicas dentro do board para ser um grande destravador e falar assim olha pista livre segue o jogo que a gente vai apoiar fazendo acontecer eu acho que é fazer um recorte fazer um recorte de tudo que é inovação porque hoje quando a gente fala se você pega um CEO de uma grande corporação e você faz uma pergunta muito simples para ele como é que está o seu portfólio de inovação hoje eu digo de carteirinha que a grande maioria não consegue responder essa pergunta o que é temerário se a gente estiver fazendo um processo XYZ de realmente buscar inovar eu deveria ter um olhar sobre o meu sobre o meu portfólio de uma maneira extremamente pragmática como se eu fosse um fundo de investimento estivesse analisando o meu portfólio e sabendo quanto dinheiro eu vou colocar quanto dinheiro eu coloco a mais quanto dinheiro eu complemento e acho que esse tipo de pensamento a gente vai ver se tornando cada vez mais comum no mercado nas empresas de ponta quando a gente fala de inovação e só para a gente pegar uma curva à direita a gente está falando de grande empresa aqui mas vamos pegar esses dias veio um rapaz num evento e eu estava falando desse tópico e ele veio e falou assim eu tenho uma empresa e a gente está criando agora uma área de inovação dentro da empresa e tal daí estamos botando duas pessoas vamos criar um squad e babababab e eu falei quantas pessoas tem na tua empresa aí ele falou 20 aí eu falei deixa eu te dizer uma coisa a tua empresa é a tua área de inovação você por natureza do seu negócio tem que ser a área de inovação o CEO é o líder de inovação da empresa porque uma empresa pequena especialmente uma startup mas uma empresa em geral ela está perseguindo uma coisa nova ou um ângulo novo ou ela está ocupando então ela não pode fazer o tradicional ela pode o cara pode fazer o que ele quiser mas se eu quiser inovar de fato eu tenho que criar a empresa tem que ser isso e aí é um desafio de gestão onde todo mundo está olhando as métricas de progresso como que a gente está ganhando mercado que é basicamente a gestão de uma startup o que uma startup faz hoje é se tornar uma grande área de inovação e ser gerenciada exatamente dessa forma que a gente falou pelo menos muito mais próximo de olhar progresso entender o que eu preciso fazer para chegar no meu próximo desafio em quanto tempo eu chego no meu próximo desafio então quando o cara recebe dinheiro por exemplo do investidor e eu gosto até de falar para os CEOs às vezes de grande empresa você agora é um VC você é um investidor de inovação quando a gente olha o progresso você pode falar assim não, eu vou colocar aqui um milhão e esse dinheiro vai durar um ano e em um ano você tem que estar nesse estágio aqui de vendas ou de tração ou de qualquer outra coisa e aí se o cara não chegar a gente tem que também criar os incentivos e aí se usa para que o projeto possa morrer para não achar que a empresa vai virar a mãezona também do empreendedor do intraempreendedor nesse caso por isso que para mim eu gosto sempre de levantar a bandeira de que o RH tem que ser protagonista da inovação porque a inovação não tem que ficar a cargo só de uma área de uma pessoa ela tem que permear a cultura antes de pensar em transformação digital pense em transformação cultural o RH tem que ser um gerador de negócios à medida que a gente entende que gente tem que estar no centro e mais ainda o CEO é o grande inovador da empresa ele tem que segurar a batuta da inovação dentro do negócio agora vamos fazer o wrap up aqui agora a pergunta aqui que fica fazendo a nossa wrap up a gente falou um monte de coisa falou desde métricas que a gente pode usar para medir inovação falamos de teses de inovação falamos de conselho de inovação falamos do medo que os nossos amigos que estão trabalhando com inovação tem de não conseguirem avançar falamos que a causa disso muitas vezes é a própria configuração dos demais executivos no sentido de não saber olhar não saber enxergar esse recorte e fica a pergunta para vocês eu faço para você primeiro LG e aí é possível medir inovação LG é possível medir é possível desde que você meça da forma correta e saiba distinguir a forma que você mede o que é previsível e o que é imprevisível Inácio é possível não é só possível sino que é obrigatório medir inovação as empresas devem medir da forma certa como LG falou e se eles querem sobreviver no mercado aquelas que conseguem medir acompanhar ter um bom portfólio de projetos no futuro conseguirão sobreviver aquelas que não vão ter dificuldades eu acredito que para a gente conseguir sair da nossa miopia do dia a dia de achar que o nosso negócio nunca vai morrer ou que o nosso modelo de negócio está super protegido eu preciso criar esse recorte da inovação e eu tenho que conseguir responder a pergunta como é que eu estou indo será que eu estou indo bem ou não estou indo bem será que eu estou indo rápido ou não estou indo rápido e a única maneira de fazer isso é medindo a inovação então eu acho que é fundamental também e espero que mais empresas comecem a medir a sua inovação e eu torço para que todas façam isso porque quanto mais a gente fizer isso mais inovador a gente vai estar a gente vai ter aqui mais inovador vai ser o nosso país deixa eu encerrar agradecendo todo mundo obrigado por ouvirem mais essa edição do Growthaholics queria pedir para vocês assinarem o nosso podcast na plataforma preferida de vocês para vocês curtirem para vocês compartilharem com seus amigos amigas conhecidos e não deixem de comentar também nas redes no Instagram no LinkedIn no Facebook da Ace a gente vai ter o maior prazer em responder interagir com vocês e ouvir as sugestões que vocês têm para os próximos assuntos que vocês querem ver aqui no Growthaholics valeu e até a próxima obrigado Inácio e LG pela participação muito obrigado Pedro obrigado Pedro até a próxima valeu Música E aí